Procure incluir nas suas refeições alimentos ricos em fibras. Quer saber por quê? As fibras é que fazem o transporte do alimento, inclusive a sua passagem pelo longo intestino, até a sua eliminação na forma de fezes. Quanto mais fibras, melhor é esse transporte. Ou seja, menos gorduras ficarão presas nas paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, as fibras mantêm os níveis de açúcar no sangue, sempre em equilíbrio e nos dão mais saciedade. Ou seja, sentimos menos fome. Por isso coma frutas, se possível com cascas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais. Sua saúde vai ficar em dia e seu corpo agradece.